Olá campeões! Para os apaixonados por automóvel, qual o melhor dos mundos? Carros de grande desempenho? Esportivos? Ou carros com uma pegada off-road? Tecnologia de 4x4, tudo isso, meus campeões, reunidos num só carro, será que é possível? Aqui ó, Hummer EV. É, meus campeões, um modelo icônico quando falamos em off-road, 4x4, e um modelo que faz inveja a muitos super esportivos. Vamos conhecer o Hummer EV, meus campeões? Pegue uma carona, vamos juntos! Vamos falar com quem entende? Descobrir mais sobre este modelo icônico aí, que é a sedução do nosso mercado. O Jean da M18 realista do Rio Grande do Campeão. Um convite, tudo bom? Prazer aí estar com todos vocês e vamos conhecer um pouco, né? Isso que é novidade no Brasil. Boa, boa, boa! Bom, vamos começar pela motorização, né? São três motores, é isso? Três motores? 100% elétrico. 100% elétrico. É um motor dianteiro e dois traseiros, que entregam aí 338 cavalos praticamente cada motor. Unindo tudo, 1.013 cavalos. 1.013 cavalos, hein? Que cavalaria! Esses 1.013 cavalos, quanto é que pesa o Hummer? 410, incríveis 4 toneladas. E o que impressiona mais é o 0 a 100 desse carro. Não, não vai me dizer que o 0 a 100 é esportivo. Isso aqui é de dar respeito. Ele faz em incríveis 3 segundos. Ele empurra esses 4 toneladas em incríveis 3 segundos. Para fazer inveja muito esportivo, né? Muito esportivo. Isso aí. Eu comecei a matéria dizendo que o melhor dos mundos, para quem é apaixonado por carro, é ter esportividade, desempenho e versatilidade off-road. E ele anda no off-road, não? Ele foi criado para isso, né? Foi criado para isso. Boa! Você falou em 4 toneladas, 5 metros de comprimento, né? Isso. O tamanho dele aqui? Exatamente. Tem um entre-eixo aí de 3,34. Então ele é bem espaçoso. Bom entre-eixo, olha só. O grande peso desse carro está aqui, no assoalho, onde fica alojada as baterias. Toda essa parte de baixo aqui, já? Exatamente. Aqui, se eu abrir aqui, para vocês terem uma noção, daqui até lá embaixo, é tudo bateria. Só bateria. São uma dupla de 12 módulos. 12 módulos. Isso dá uma autonomia de quanto, já? Vai dar aí 560 quilômetros aí. Testado já, né? Testado. Vou tentar descobrir os segredos aqui, já. Fique à vontade. Olha aqui. Isso aí. Abriu. E agora? Tem mais uma parte aqui, não é isso? É, aqui ó. Vamos baixar mais uma. Opa. Olha aí. Tem mais? Mais uma. Fique à vontade. Aqui ó. Isso aí, ó. O que é isso? É uma escadinha e tem um som aí para curtir aí. Dá para curtir aqui o som? Opa. É, que beleza, é? Bem potente ainda, né? Um acampamento. Além de ter uma tomada 12 volts, tem tudo aí. Isso aí. Perfeito para um acampamento. Boa, boa. Vamos seguir aqui, Gerardo. Bom. Olha a altura. Ela é bem alta, né? Aham. Encorpadaço. Aqui dentro a gente tem um entre-eixo mais de 3 metros. Um espaço fantástico. Um espaço bem generoso, né? Eu tenho 1,90m, tá? Olha aqui o espaço. E a gente não ajustou nada aqui, ó. Como o carro parou aqui, a gente entrou. E uma coisa bem bacana, Bresolim, que eu gosto desse carro, é que ele não tem coluna. Como ele é um carro que sai o teto... E aí não tem coluna. Exatamente. Um monstrão desse daqui sem as colunas, né? Fala para a gente, vocês curtem desse jeito, né? Ah, desse jeito. Sem teto. Desse jeito. Boa, boa. Jão, assume o volante só para a gente conhecer um pouco mais. Pode ser? Pode. Como é um carro 100% elétrico, o carro está ligado e não tem nenhum barulho, né? E aqui a gente tem um jogo de câmeras aqui, um view do carro de 18 câmeras. Que você tem todas as visibilidades dela. Como esse carro foi feito mesmo para andar no off-road mesmo. Você tem até câmera debaixo do assoalho. Aqui. Ah, fica embaixo da assoalho aí para ver. Justamente no off-road para ver onde você vai passar. Exatamente, ó. Você tem todo, ó. Para depois ver o sistema caranguejo funcionando. Aqui você tem cinco módulos, né? Você tem até para carregar aí um trailer, né? A grafia, o desenho, até carregando um foguete aí, né? Então, isso aqui já é um show à parte, né? Aí você tem um módulo que você escolhe a maneira, né? De make individual, que daí você escolhe toda... Se o carro quer um pouco mais baixo, uma direção um pouco mais tranquila, né? Um motor mais apimentado. Então, você vai mudando tudo aqui. Ô, Jean, os primeiros Hummer, debaixo desse capô tinha um motor V8 turbodiesel. Exatamente. E esse daqui é uma surpresa o que tem aqui. Sério? É. Vamos lá, mostra pra galera. Diga lá. Vamos lá. Só no controle. Só no controle. Só no controle. Olha aí. Ué? Tem nada. É um porta-malas isso aqui, né? Exato. Aqui a gente usa... Já que é uma picape... É, a gente usa de porta-malas, né? Mas esse daqui é um espaço especial pra colocar os módulos ali do teto. E aí vem pra cá. Exato. Boa, tem um espaço certinho aqui, bem acomodado. Para deixar guardado. Exato. O Hummer, tá? Foi um vínculo concebido para uso militar. E o primeiro protótipo foi em 1980. O primeiro protótipo, tá? E aí vários testes, enfim, do exército norte-americano. Em 1984, aí começaram sim a serem produzidos os primeiros modelos do Hummer para uso militar. Fez sucesso a Guerra do Golfo, né? Foi um grande destaque. E aí, em 1992, atingiu 100 mil unidades produzidas. E coincidentemente, naquele ano de 1992, foi liberada a versão para uso civil. Do Hummer, uso civil. Em 2010, aí, a crise veio, enfim, a Hummer, que é uma marca ligada ao Grupo General Motors, parou de produzir e agora volta com essa preciosidade aqui, né? Ressurge, né? Ressurge, né? Ressurge, boa. Ressurge com o nome Hummer, mas usando o GMC. Pois é, só no cantinho, né? Bem no cantinho. Ó, GMC, tá? Que é um dos braços dentro do Grupo General Motors, né? Exatamente. Boa, boa. Agora que a gente conhece um pouco mais do Hummer, meus campeões, agora chegou a vez de a gente acelerar. E por que a gente está no Autódromo de Itarumã? Justamente por isso. Porque é aliar esportividade, desempenho, num produto que tradicionalmente é um off-road, né? Off-road. Sobe árvores, como diz o resultado, né? Mas vamos mostrar que ele também é bom de pista, né? Exatamente. Então fica o desafio. Já que estamos em Itarumã, aguarde que vai ter um segredinho, tá? Aguarde. Bem, meus campeões. Então agora, ao volante de algo inédito, né? Um Hummer EV, um Hummer elétrico, na pista do Autódromo de Itarumã. Uma das pistas mais tradicionais do automobilismo brasileiro, com uma história fantástica. E reunindo também a história do Hummer, né? Um veículo que foi concebido para ser uso militar, depois passou a ser uso civil e agora entra no novo mundo tecnológico, sendo um carro 100% elétrico. O Henrique está aqui ao meu lado, nosso campeão aqui, acelera. Gosta muito de carro elétrico, né? Então curte muito. Vou dar uma aceleradinha um pouco mais forte aqui, saindo da curva 9 aqui. Não vou fazer tangência, nada, mas... Olha só! Essa aceleração realmente é brutal, ó. Eu vou tirar o pé aqui porque o pessoal está de olho aqui. Se não realmente, né? A curva 1... Isso que é um veículo gigantesco, né? É um carro realmente diferenciado, icônico, né? De uma personalidade própria e onde quem quer realmente ter um veículo exclusivo. Bom, meu pessoal, olha só, estou... Olha aqui na câmera, dá para identificar bem, ó. Linha de largada, tá? As famosas arrancadas. Olha o mosquito passando lá no fundo, vai filmar a gente. A gente vai sair uma saída rápida aqui. Vamos testar aqui, porque tem esse recurso, tá? Então vou pôr o pé esquerdo no freio, tá? E vou pisar com tudo no pé direito. De 0 a 100, 3 segundos. Não sei se a gente vai fazer isso, né? Mas vamos testar. O carro elétrico no dia a dia não é nada complicado. Até desmistificando um pouco o assunto, né? A pessoa em casa necessita só de um carregador de 7 kW para repor a carga diária, né? Se ela precisar de um carregamento mais rápido, tem eletroposto já em Porto Alegre para atender, né? Aí para início de viagem ou alguma coisa mais distante, né? Mas não é nada complicado. Ainda tem muita coisa para fazer de infraestrutura no Rio Grande do Sul. Existe alguma coisa já. Os projetos já estão aprovados. Os equipamentos foram adquiridos para instalar a Rota Norte. Vão ter 11 carregadores este ano ainda. Já temos a Rota de Santa Maria, Santa Cruz, Porto Alegre ativa funcionando. E até meio do ano a gente deve ter a Norte Sul. E tem mais uma outra Rota da Nissan também que entra no norte do estado até a Serra. É um carro diferenciado, né? Tem 4 toneladas. Fazer ela ser em 3 segundos com 4 toneladas, né? Desempenho de esportivo dos bons, né? Num carro desse tamanho, né? Que anda de lado ainda. Boa. Obrigado. Então aquele conselho, carro elétrico, você ainda vai ter um? Pode ser ou não? Ah, sim. É uma questão de tempo, né? Então, fica a dica. Curva 1 do Autódromo de Tarumã. Quem conhece, sabe que é uma das curvas mais tradicionais e desafiadoras do nosso automobilismo brasileiro. Aqui, alguns pilotos fazem essa curva 1 de lado ou por necessidade ou por uma técnica. E eu hoje vou desafiar. Vou ver se eu também consigo fazer a curva 1 de lado. Mas olha com o que eu vou fazer. Suve Hummer elétrico. 4 mil quilos. Mas tem uma motorização de mais de mil cavalos. Será que eu consigo fazer a 1 de lado? O Hummer, esse é uma picape tradicional e que tem muitas novidades aqui, características próprias do Hummer. Como por exemplo, né? Hoje vou usar o que todo mundo está conhecendo e falando, né? O modo caranguejo, né? Que anda, na verdade, os dois eixos estersos na mesma direção. E aí, logicamente, que ele consegue andar na diagonal. Não é andar de lado, propriamente dito, mas para sair de uma situação... Como eu disse no início da matéria, é o melhor dos mundos. Você tem um carro que pode andar em uma pista de competição aqui com um desempenho de 0 a 100. Fazer inveja muito a Ferrari, Lamborghini e um SUV aqui para andar, curtir um fora de estrada e quase que subir em árvores. Tá bem, meus campeões? Fica a dica. Hummer EV. Este vale a pena sem lugar.